Então pessoal, hoje eu vim mostrar um pouquinho dessa árvore chamada Bracatinga de Campo Mourão. É uma árvore melífera, o pessoal planta muito nas propriedades para produção de pólen e mel. Eu vou estar mostrando um pouquinho, eu fiz um short uns dias atrás aí, mas estava o tempo chuvoso e ela estava com as folhas fechadas. E hoje eu vou estar mostrando um pouquinho mais dessa árvoreta, ela é chamada de, considerada uma árvoreta, porque não cresce muito, pode chegar a 3 metros e meio. Até 4 metros de altura. E o tempo hoje está ensolarado aqui. E eu vou estar mostrando um pouquinho da Bracatinga de Campo Mourão. Ela tem as folhas verdes prateadas, pessoal. Para vocês verem como que é. Peça aí que deixe o joinha aí se vocês gostarem do vídeo. Para que outras pessoas e outras regiões possam conhecer e estar plantando aí em suas propriedades também. Então, é como eu falei. Ela é uma... Arvoreta, né? Ela é melífera. É um mundo difícil de falar, melífera. Pela quantidade de pólen e de néctar que essas flores proporcionam aí para as abelhas. Essa aqui, pessoal, não está muito florada ainda, né? Mas ela está começando a desabrochar agora, como vocês estão vendo. Olha que bacana. As folhas são... As folhas são... Uma tonalidade assim... Puxado para um cinza. Ela tem os galhos bem flexíveis, né? Tipo ramadas. E quebra fácil, viu, pessoal? Ela... Essa aqui, ó. Só para mostrar aqui. Eu ganhei de um amigo meu, o Alexandre. E eu plantei ela aqui nesse fundo de vale. Aqui é um fundo de vale, ó. Só para vocês... Terem conhecimento. E eu plantei ela aqui. E tive que cuidar bastante. Porque ela tem os galhos moles. E quebra com muita facilidade. Aí eu... Provisoriamente eu amarrei esse saco plástico aqui. Até ela firmar bem, né? Mas o correto é dar uma podada, né? Se você que estiver aí na sua casa plantado, né? Ou vai plantar e ir podando para ela não crescer muito. Porque depende da localidade aí. Se ventar muito, acaba lascando os galhos, né? E quebrando. Essa madeira dela aqui é muito seca. Ressecada, assim. Ela quebra com muita facilidade. E é isso aí, gente. Um pouquinho dos conhecimentos, né? Queria agradecer também ao Alexandre que me deu essa muda. Que não tem aqui. Muito difícil a gente ver. E eu plantei aqui. Vamos ver se o pessoal vão... Preservar, né? Essa raridade que tem aqui, ó. Aqui eu estou... Próximo da minha casa. E aqui é um fundo de vale, gente. Que eu plantei muitas árvores. Tem muita gente de fora... Do Brasil que vê os vídeos. Na região Nordeste, Rio Grande do Sul. Vários lugares. E aqui, ó. Só para concluir o vídeo. Isso aqui é um fundo de vale. Um local público, né? Que é um lugar de preservação ambiental. Então... Eu sempre estou plantando algumas coisas. Inclusive tem um angico aqui, ó. Muito bonito que eu plantei também, ó. Trouxe semente do Nordeste. Pernambuco. Fiz muda, plantei aqui. Essa outra aqui... É também... É um angico branco. Trouxe lá de frutal. Triângulo mineiro. Esse angico aqui eu trouxe, é mudinho. E outras coisas que tem plantado aqui. E a Bracatinga não é diferente. Eu ganhei a muda, como eu falei, do Alexandre, amigo meu. A gente sempre está... É... Plantando essas... Essas coisas diferentes. Para as pessoas também terem conhecimento e... E preservar, né? Então é isso, gente. Hoje eu vim mostrar... Bracatinga de Campo Mourão. Inclusive a Malu do canal Plantar é Viver. É... Pediu para mim mostrar bastante, né? Bracatinga. Tá aí, Malu. Hoje ela está com as folhas abertas. Não tem muitas abelhas, porque está cedo ainda. Mas... Realmente é muito lindo. Apareceu uma aqui para... Belezar um pouco mais o nosso vídeo. E só para falar, pessoal. Eu não vendo mudas, viu? Quem quiser comprar mudas tem que entrar no site de venda. E... Comprar nos nossos colegas aí. É isso aí, gente. Peço que deixe o joinha aí. Porque... O YouTube só espalha esses conhecimentos... Para outras regiões. Se tiver o joinha. Se não tiver, nada feito. É bonito, gente. Quem está aqui perto, aqui que vê, fica encantado. Porque... A Bracatinga realmente é muito bonita. E só para falar mais uma coisinha. O canal é misto, viu, pessoal? Tem muita gente que entra no canal, sai... Se inscreve depois e sai fora. O canal é misto, porque não dá para manter um canal só com... Por exemplo, com natureza. Eu tenho que postar outras coisas. Porque... Cai muitas visualizações. Aí... E a proposta do canal é isso. É um canal misto. É isso aí, gente. Vou encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. E aí... E hoje eu trouxe esse conhecimento, que é a Bracatinga de Campo Mourão. Conhecida aí também como Bracatinga Rosa. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos aí. Um abraço a todos.